Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais uma dica top do canal aí Vou ensinar vocês a como ouvir os áudios do WhatsApp sem você entrar no aplicativo, isso mesmo, sem entrar no WhatsApp Beleza? Então é muito simples, muito fácil fazer isso aí, beleza? Vou entrar aqui no meu WhatsApp, certo? Às vezes nós estamos em determinados lugares e você recebeu o áudio, porém você não quer que a pessoa perceba que você ouviu o áudio Porque quando você recebe o áudio, que nem eu recebi aqui por exemplo, e você aperta o play para ouvir A pessoa que está do outro lado para a pessoa que está do outro lado vai ficar azulzinho, beleza? Um exemplo, aqui foi áudios que eu mandei para a pessoa, beleza? E quando a pessoa apertou play lá para ouvir meu áudio, aqui ficou azulzinho aqui, isso aqui, as bolinhas aqui, o visto Ficou tudo azul, então eu sei que a pessoa visualizou o áudio, beleza? Visualizou e ouviu o áudio Quando eu recebo o áudio, certo? E do play aqui, para a pessoa que me mandou o áudio vai ficar azul lá E ela vai perceber que eu, é... vai perceber que eu visualizei o áudio que ela mandou, beleza? E às vezes nós estamos em determinados lugares que a gente não quer A gente quer ouvir o áudio, a gente é curioso, né? A gente quer ouvir o áudio Porém não quer que a pessoa veja que nós ouvimos o áudio, né? Às vezes a gente não dá para responder, a gente não quer responder, essa aqui é a verdade E a gente quer ouvir o áudio, porém não quer responder a pessoa Então a gente dá o play, a gente ouve, e a pessoa nem percebe aí que nós visualizamos Então eu vou ensinar para você isso aí, como fazer isso, beleza? Então galera, primeiramente, vou voltar aqui, beleza? Vou voltar aqui, vocês estão vendo aqui, ó Eu vou mandar o áudio aqui do meu outro celular, estou com o outro celular na mão Aqui, vocês não estão vendo, mas estou com o outro celular aqui E vou mandar um áudio para o meu celular aqui, esse que eu estou gravando, beleza? Então vou mandar aqui Vou abrir aqui o WhatsApp e vou mandar Testando Testando 1, 2, 3, testando Aqui quem fala é o Alexandre Mandei o áudio para o meu WhatsApp Daí você vai receber o áudio aqui, você viu aqui o seu celular vai tocar Você vai receber aqui nas notificações, ó Eu recebi aqui nas notificações, ó Bem aqui embaixo Teste Ellen Beleza? Não sei se vocês estão vendo aí Teste Ellen Eu recebi a notificação Beleza? E porém, eu recebi a notificação O celular tocou Vi que é um áudio ali, né? O desenho do áudio Porém, eu não quero que ela perceba que eu ouvi o áudio, por exemplo Certo? Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar Você, primeiramente, galera Os celulares de vocês aí Vem o chamado gerenciador de arquivos e pastas É onde você tem acesso a todas as suas pastas Porém, em alguns celulares Você não vai ter acesso a essa pasta do WhatsApp Né? Porque esse formato do áudio do WhatsApp Ele é um formato diferente Então, você pode ir abaixando aí outros É... Outros... Gerenciadores de arquivos Beleza? Eu tenho um gerenciador de arquivos aqui Eu uso Eu uso aqui o ES Filer Explorer Beleza? O gerenciador de arquivos e pastas do Meu celular, que já vem instalado nele Ele não conseguiu ler É... O formato do... Do arquivo de áudio do WhatsApp Certo? Mas os outros gerenciadores que eu testei aqui É... Conseguiu, beleza? O que eu uso é esse aqui, galera O ES Filer Explorer Certo? Esse aqui, ó Que eu vou mostrando Estou mostrando pra vocês Certo? Esse aqui você não encontra mais na Play Store Porém, tem outros aí Tem vários outros gerenciadores de arquivos top Beleza? Vocês podem estar baixando aí Aí vocês vão clicar no gerenciador de arquivos Qualquer outro gerenciador de arquivos A maioria deles lê Essa pasta, beleza? Só o que vem no celular Que às vezes é meio... Escroto, né? Digamos assim Então, galera Nós vamos aqui Vou abrir ele aqui de novo, beleza? O meu gerenciador de arquivos Vou abrir ele aqui Vou clicar aqui, né? Armazenamento Nós vamos ter que achar a pasta WhatsApp Achamos a pasta WhatsApp aqui, ó Beleza? Aqui tem todas as pastas aqui De todos os aplicativos Você tem que achar a pasta WhatsApp Achou a pasta WhatsApp Clicou em mídia, galera Clicou em WhatsApp Voice Notes Vocês vão ter que achar aqui, ó Quando você clicar na pasta WhatsApp Vai ter um monte de pasta aqui Tem a de imagens A de tudo aqui E tem a Voice Notes Que é a Mensagem em voz Então vamos clicar em WhatsApp Voice Notes Vamos clicar lá Procurar a última Pasta, galera A última pasta sempre contém os Áudios Recém-chegados Então vamos lá na última pasta Clicou na última pasta Pode ver que tem um monte De áudio aí Com formato aí Nós vamos lá nos últimos O que nós recebemos agora Você vai clicar em cima Né? Ele vai pedir aí pra O meu já abre direto, ó Beleza? Ele vai pedir aí pra Abrir em qual? Em qual? Você escolhe aí Media Player Ou qualquer outro que Abra o arquivo de áudio Beleza? O meu já abriu direto aqui Porque eu já tinha feito Beleza? Então escuta só Vou aumentar aqui pra vocês Espera aí Testando Testando Um, dois, três Testando Aqui quem fala é o Alexandre Vocês viram aí, galera? Então eu consigo Ver o último áudio Os últimos ódios Que eu recebi Através dessa pasta aqui Que é simples e fácil O acesso dela Beleza? Não precisa você ir lá No WhatsApp e abrir E escutar o áudio E a pessoa perceber Que você escutou o áudio E você não responder Porque às vezes, galera A gente quer Ouvir o áudio, né? Que recebeu Mas a gente não quer Responder a pessoa Ou alguma coisa assim, entendeu? Dependendo do lugar que nós tá Então ouvir o áudio E a pessoa fica esperando Você visualizar Pra, né? Te cobrar Falar Ah, você visualizou Não me respondeu? Então tá aí, galera Uma maneira de você visualizar O áudio Certo? E visualizar E ouvir o áudio Sem a pessoa perceber Que você Fez isso Sem tá lá A marcação azul Beleza? Então É basicamente isso, galera Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou mostrar aqui, ó Vou mostrar na prática Aqui no outro celular, ó Vou ligar minha câmera Né? E vou mostrar pra vocês Aqui, ó Vou ligar minha câmera aqui E mostrar pra vocês Que a mensagem Não, é... Apesar de visualizada Ó aqui pra vocês, ó Foi a mensagem que eu mandei Que eu acabei de visualizar Lá nas pastas E a pessoa fica pensando Que eu não visualizei Mas eu visualizei já Já ouvi a mensagem e tudo mais Beleza? Beleza, galera? Então aqui, ó Vou clicar aqui, por exemplo Testando Testando 1, 2, 3 Testando Pra vocês verem aí Aqui quem fala é o Alexandre Beleza, galera? Então, basicamente É isso aí, beleza? Minha bateria está acabando aqui Né? Vocês viram aí Que eu estou gravando A tela do celular Então É... Eu ouvi o áudio Sem que ela percebesse Que eu ouvi Né? No outro celular Vou ficando por aqui Com mais essa dica Né? Na Play Store Tem vários gerenciadores De arquivos Testem primeiro aí O que vem no seu celular Que possa ser que dê certo Ou Possa ser que não dê certo O meu não deu certo No meu gerenciador de arquivos Que já veio instalado Certo? Um abraço Fiquem com Deus E fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus